A assinatura da ordem de serviço autoriza o início imediato da obra de requalificação do parque que tem previsão de ser concluída em 14 meses É uma requalificação bastante ampla, são 14 milhões de investimentos além da gente ter redefinido toda a poligonal, crescendo um pouco o parque o parque tinha sido muito maior, governos anteriores diminuíram o parque de 660 para 370 hectares agora a gente está devolvendo uns 10, 12 hectares para o parque um ano e dois meses de obra, não tenho dúvida que ficará um parque bem mais agradável para a população de Salvador Se isso aqui, da forma que está hoje, vem pessoas, eventos são feitos aqui quando revitalizar isso aqui vai ficar sucesso Lugar ideal para a prática de esportes e lazer, o parque de Pituaçu vai receber nova sinalização e iluminação Para reforçar a segurança, será implantada uma central de vídeo monitoramento O parque também será inteiramente cercado e terá um projeto de acessibilidade Com essa revitalização do parque, que é muito importante, não só para a gente, mas para toda a sociedade a gente vai ter esse direito hoje de ir e vir, porque o deficiente hoje, você sabe que Salvador é precário disso No caso específico aqui do parque de Pituaçu, nós temos três características fundamentais Uma é a característica ambiental, a presença da biodiversidade, da floresta, da lagoa Isso tem impacto sobre a qualidade do ar aqui da cidade de Salvador, principalmente A outra é cultural, a presença do parque e das esculturas aqui dentro do parque Além de cultos afros, outras religiões, também de cristãs, enfim, uma diversidade bastante grande E atividade de lazer Nós recebemos por final de semana agora com o parque em torno de 4 a 5 mil pessoas E a gente entende que com a requalificação poderemos atingir 10 mil ou mais pessoas por final de semana aqui Entregando para a comunidade soteropolitana um equipamento importante para lazer